Fotografia, Action e Majestu Derek, Helder Costa, Ivan Cavaleiro e Diogo Jota foram titulares no Wolverhampton. O Wolverhampton empatou a dois golos na recessão ao Hall, em jogo da 40ª jornada do Championship. Num desafio em que não pôde contar com o Rubem Neves, foi expulso na Ronda 39, a equipa orientada por Nuno Espírito Santo adiantou-se aos 18 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Diogo Jota. No entanto, o Hall conseguiu chegar ao empate ainda antes do intervalo, graças a um golo de Mailer também de grande penalidade, a passagem do minuto 37. Já na segunda parte, Ian Bennett apontou um golo na própria baliza, 78, e adiantou o Hall, mas o Wolverhampton ainda chegou ao empate por intermédio de Burr, 83. Com este resultado, o Wolverhampton segue na liderança do Championship, com 86 pontos. O Cardiff é segundo classificado, com 80. Os Galas existem menos um jogo, enquanto o Fulham é terceiro com 75 pontos.